Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como fazer, como enviar um Pix através do aplicativo do Caixa Tem. Para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, eu vou estar te mostrando todo o processo. A primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar a loja de aplicativos no seu celular e estar instalando o aplicativo do Caixa Tem. Aqui no meu caso eu já tenho um aplicativo do Caixa Tem instalado e configurado, então a gente já vai pular essa etapa e vamos seguir ali direto para a etapa de transferência Pix. Bom, então a gente vai fazer esse processo. Aqui no campo de busca você vai editar da seguinte forma, Caixa Tem, digitou aqui dessa forma, ele já vai mostrar o aplicativo, então ele é esse aplicativozinho aqui, que você vai estar instalando, vai estar colocando o seu CPF, a sua senha, para você conseguir fazer o seu primeiro acesso, tá? Aqui no meu caso eu já vou abrir o aplicativo, então essa aqui é a tela inicial, inclusive ele já está trazendo aqui, Caixa Tem quer colar de Itaú, ou seja, eu já tinha gerado uma chave Pix lá dentro do Banco Itaú, já tinha copiado ela para cá, por isso que ele está pedindo para poder colar. Então aqui no momento eu não vou colar essa chave Pix, porque eu quero te mostrar todo o processo, tá? Aqui mais para baixo você vai ter algumas opções, que são as opções de serviços e produtos. Então você tem transferir dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, bolsa família, empréstimo, e você vai ter uma opção chamada Pix. Então se você observar, ela já está aparecendo aí agora, como a primeira opção, você vai clicar em cima dessa opção Pix, e aí você vai vir aqui, enviar, pagar ou sacar. Você vai ter todas essas opções. E aí no caso você vai vir aqui, chave Pix, e ele vai pedir para quem você deseja enviar. Aí ele coloca aqui, qual que é a chave Pix, você vem e cola. Aqui no meu caso eu já tinha copiado essa informação lá do outro banco, e no caso aí de vocês, pode ser que alguém tenha te mandado no WhatsApp, ou tenha compartilhado com vocês. Eu vou vir aqui em confirmar, e ele traz aqui, confirme os dados de quem vai receber, aí ele traz o nome completo, traz aqui também a informação do CPF da pessoa, e você clica em confirmar. Uma vez que você clicou nessa opção confirmar, você pode vir aqui e colocar qual o valor que você deseja fazer a transferência. Então aqui por exemplo, eu vou fazer a transferência aqui, vou dar um ok, clica em continuar. Quando você quer pagar, você pode colocar hoje, ou agendar para outro dia. Eu vou colocar hoje, clica em continuar. Ele traz aqui o resumo do pagamento, traz os dados aqui, a data. Quem vai receber também, ele traz todas as informações, e você clica em efetuar. Aqui ele vai pedir para você digitar a sua senha do Caixa Tempo, tá? Então aqui você digitando, clica em avançar, ele já vai transferir para o outro banco. Bom pessoal, como vocês podem ver, eu digitei a senha naquela etapa anterior, aqui ele já mostra pagamento realizado, e ele coloca seu pagamento realizado com sucesso, e aí você pode estar vindo comprovante, ou fazer outro pagamento também, caso vocês queiram. Bom, basicamente esse é o processo, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, de também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.